Ela disse que não havia uma razão pra isso E a verdade está muito clara de se ver E eu fico cagando as cartas da minha própria soca E o que seria de mim sem ela? Estavam partindo para a viagem Embora meus olhos estivessem bem amestos Parece que estava fechado Olha só, Anizinho e Léo Oliveira Show de tradução Estavam mostrando aquela sombra de paletes muito branca 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 Obrigado.